Pessoal, estou aqui numa chacrinha em Gravataí, no Rio Grande do Sul, bem nas margens da rodovia RS-030. Aqui tem uma piscina, ninguém está morando, está com telinha por cima, mas mesmo assim a telinha afundou na água aqui, mas é a piscina funcionando. Está sem uso, mas está funcionando se quiser. Aqui embaixo, aqui a entradinha do carro, árvore de sombra, bem bonitinho, está a casa, bananeira, árvore nativa, chacrinha pequena com uma casinha bacana, com piscina. Cerquinha passando naquela tabunha preta lá, a divisa, cerca leste, e aqui nos fundos a cerca norte, e a cerca oeste está aqui. Estou bem aqui no meio da mata nativa agora, a árvore nativa no fundo, aliás, aqui, nessa árvore aqui, passa de cerquinha, está ali, o arame, é a divisa norte. É isso aí, tamanho, medida certinho, detalhes, tudo eu vou colocar na descrição ou na edição, porque o proprietário não está aqui agora, eu não sei, mas até a edição eu vejo tudo para você. Uma casa bem boa, de madeira, essa aqui é a parte norte, e aqui, o lado oeste. Bem silencioso, bacana o lugar, bem bacaninha. Chequinha pequena para lazer. Grava, está aí no Rio Grande do Sul. Ó, cercadinha. Bacana. Bom pátio. Bela casa. Gosto de madeira, um prato cheio. E aqui, o lado leste. Telo de barro, cerâmica. Estou sem a chave, vou espiar por dentro aqui então, ó. Aqui tem uma cama, box, olha aí, eu peguei um quarto aqui. Tenho uma ideia, pelo menos, do meio que é dentro de casa. Ah, aqui também peguei, ó. Sala, cozinha. Ó, deve ter uma boa imagem aqui. Pelo jeito, sala, cozinha, dois quartos e um banheiro. É o que eu consegui ver no momento. Forro de madeira, piso cerâmico. Olha aí, pronto. Já sabe, né? Você gostou? Me liga, 519-9428-1987. Meu site, darlecorretor.com.br. Já vou ficar esperando o seu contato. Lembrando, conto com o seu like e com a sua inscrição, tá bom? Muito obrigado. Lá ficou a casa, o terreninho continua, a mesma largura que na saída, tá? Aqui é a estradinha, tem o eucalipto, ó. Estradinha de chão batido. Até ali embaixo na estrada, na rodovia. Tudo certinho, a poça de luz. Eletricidade. E internet por fibra ótica, muito importante. De frente para o asfalto, tá bom, pessoal? Daqui a uns 35 quilômetros chegamos em Itaquara. E daqui a uns 45 em Gravataí e uns 65 em Porto Alegre.